Galvão e Coutinho, faz um papo entre o Pateto e o Pato Dono? Tava demorando. Olá, Boas, Pateta, vamos bater no papo, tá? Vamos, Donald. Ah, o que você está fazendo agora? Ih, eu estou agora dando uma entrevista no podcast Desfoque do Cláudio Galvão. E você está gostando? Oi? Você está gostando? Estou adorando. Ah, que bom. O legal é que você não entende e você fica nervoso. É mesmo? Olha, Boa, 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 Boa. Sensacional. Muito bom. Muito amigos, né? Pateta e Donald são amigaços, né? São, né, cara? Até mais comigo que com o Donald. É mesmo. Eles têm uma... Eles têm uma ligação muito forte, né? São amigos mesmo. O cara que ela também faz isso aí, é coisa de... Coisa de tudo. Coisa do capeta, né? Eles me perdoem. Cara... Difícil, cara. Realmente, acho que o que todo mundo pergunta é a coisa mais difícil que eu dublo. Não tem a menor dúvida. Rapaz, como é que foi isso? E esse detalhe aí, né, que você falou de não entender é exatamente isso. É a onda, né? Por isso que ele fica nervoso. Tem cenas assim, né? Tem uma cena muito clássica que o Mickey está parado assim e ele está... E o Mickey está assim. Aí ele termina de falar um tempão. Aí o Mickey fala assim... Donald, eu nunca entendi nada do que você fala. Aí ele... Fica a pala da vida. Quer dizer, ele é zoado por isso, né? Muito bom, muito bom. Engraçado que a margarina fala normalmente, né? Sacanagem. Só o Patrick. Só teve uma vez que ele ficou com a voz boa, ele tomou uma pílula. Ah, com a pessoa ficando com a voz boa. Voz de galã. Então é a voz de galã. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. A CIDADE NO BRASIL